Nós estamos aqui no CREAS Mulher, onde eu converso com a Valdenira Albuquerque. Ela que é diretora do Centro Especializado, a mulher vítima de violência doméstica. E ela vai fazer um convite para lá de especial a toda a população de Porto Velho. Daqui a pouco vai estar acontecendo então um evento em comemoração aos 10 anos da Lei Maria da Penha. Fala um pouco como é que vai ser esse evento daqui a pouquinho. É um seminário, boa tarde, né? É um seminário que a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, juntamente com a Secretaria SEMAS, através aqui do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, vítima de violência doméstica, está fazendo em comemoração aos 10 anos da Lei Maria da Penha. Então esse seminário acontecerá agora a partir das 14 horas, aqui no espaço Rosa Mesmo, no espaço Mulher, ao lado da maternidade, que será aqui no auditório, ao lado. E toda a população está convidada a assistir este evento, que será muito importante com o palestrante, né? Será muito importante para o conhecimento e a divulgação da lei, né? Que tem trazido bastante benefício às mulheres, que tem se informado melhor sobre como buscar seus direitos, como procurar seus direitos. A gente tem tido realmente uma demanda bastante grande, expressiva mesmo, e muitas vezes as pessoas, ah, porque a violência está aumentando. Não, as mulheres estão ficando mais informadas e têm buscado os seus direitos. Então esses eventos são importantes que a população participe, tenha conhecimento, porque é divulgado todos os órgãos da rede de enfrentamento, né? Que acolhe essas mulheres para realmente sair dessa situação de violência, que muitas vezes são acometidas. Fala pra gente como é que vai ser, vai ter seminários, palestras, quais os assuntos que vão ser abordados em si? Sim, vai ter o seminário, vai ter palestras sobre a Lei Maria da Penha, palestras também sobre a violência doméstica, as formas de violência doméstica, depois nós teremos uma distribuição de alguns brindes, né? Que a gente conseguiu alguns brindes para essas mulheres e depois um coffee break também. Olha, muito obrigada pela entrevista. Então tá aí, ó, pra você mulher que está acompanhando agora o programa Rondônia, gente, ainda dá tempo, viu? Começa a partir das 14 horas aqui no Espaço Mulher. Então venha aqui participar desses seminários, dessas palestras em comemoração aí à Lei Maria da Penha, que completa 10 anos. Com a imagem de Juarez da Silva e Eliane Alves para o Rondônia, gente.